O que foi isso? Ah, não! Meu ganha-pão todinho tá pegando fogo! Morpho? Morphi, um caminhão de bombeiros! Oh, muito obrigado, Millie Morpho! Eu não faço ideia de como esse fogo começou! Que barulho é esse? Ah, não! O melhor ral tá pegando fogo também! Tem pipoca pra tudo que é lado! O que de acho tá causando tanto incêndio? Olha! É um dragão! Ele pegou uma gripe e tá espirrando fogo! E ele tá indo pra cidade! Ah, não! Atrás dele, Morpho! Morpho! Olha, Morpho! O dragão tá perto do hospital! Doutor Abraão! Tem um dragão doente na cidade! Ah, não! E aí, grandão! Eu tenho um remédio pra você! E aí, grandão! Legenda Adriana Zanotto